André, o que o mestre acha dessa briga do Elon Musk e Alexandre de Moraes? Se é problemático para o STF, obrigado. Então, assim, eu imaginei que eventualmente alguém fosse me perguntar isso. Tem um, eu vou botar o link aqui porque eu estava revendo mais cedo, mas tem um meia hora de aqui, tem meia hora de conversa do Last Week Tonight falando só sobre o Elon Musk e eu acho que Last Week Tonight é simplesmente maravilhoso, eu vou postar aí o link, mas tem meia hora do Last Week Tonight falando do Elon Musk. Assim, não acho que é alguém para ser levado em consideração, é eu não sei como falar de uma forma educada o que eu gostaria de falar, certo? Então, assim, ele é uma pessoa que tem completamente entitled e descasado da realidade. Então, assim, eu não vejo muito qual é o ponto ali, acho que não vejo muita relevância para o mundo real, assim, não acho que tem o efeito todo que deveria ter, acho que é muito mais uma venda de narrativa e guerra de narrativa. A questão da discussão ali, se o Alexandre de Moraes foi mais restritivo do que deveria ser ou não, é algo para se discutir e se brigar dentro da justiça e a ideia de não vou respeitar a determinação da Suprema Corte Brasileira é fora da casinha, não existe, simplesmente você quer, você recorre, você quer, você discute legalmente dentro dos meios legais, mas não existe isso de eu vou fazer o que eu quiser. Ele postou um tweet aí agora do tipo, a gente devia debater esse negócio, não tem que debater nada, o cara ali é o representante da instituição que defende a Constituição no Brasil. Você é um bilionário fora da casinha, sinto muito, ninguém tem que debater com você. Bilionário fora da casinha é antissemita e por aí vai, certo? Então, assim, tem um termo científico para ele que é entitled little bitch, mas, assim, é um pouco deselegante, deseducado, certo? Mas, assim, não tem, não tem qualquer relevância ou qualquer coisa, é a necessidade, para quem puder, assiste o Last Week Tonight que dali, ele pega bem leve com o Elon Musk, é recente, de três meses atrás, ele pega bem leve, mas ainda assim, você vê, assim, as atitudes, e o nível da pessoa, o cara do Open AI, o Sam Altman, ele falou, naquela matéria ali, ele mostra uma frase do Sam Altman, o Elon Musk, ele tem uma vontade grande de ajudar o mundo, de salvar o mundo, desde que ele seja a pessoa responsável por fazer aquilo. ainda assim, é uma criança mimada, é uma criança mimada que não tem poder demais para uma personalidade completamente desconjuntada, é um, eu não sei como falar isso, assim, me faltam as, se eu fosse falar efetivamente o que eu quero falar, eu ia ter que botar um monte de pipi, desenho de cobra saindo da boca e asterisco e hashtag, não sei o que, sabe? Então, assim, deem uma olhada no negócio ali, eu postei o link lá embaixo, tá? Deem uma olhada naquilo ali, aquilo ali dá meia hora, bem engraçado, e meia hora, assim, falando sobre a personalidade da pessoa. a ideia de que eu evoluí vários campos da tecnologia humana não dá o aval, o direito, ou faz de você alguém que seja uma boa pessoa ou que tenha ideias interessantes socialmente, certo? Faz de você um bom, vamos chamar assim, de visionário técnico, mas é isso, ser um ótimo engenheiro não quer dizer que você deveria coordenar a dinâmica social do planeta, certo? Então, ai, por favor, grow the fuck up, essa é a frase acho que mais apropriada para ele, tá? Marcelo, mas relevância zero. Marcelo, relevância zero que eu quero dizer é para mercado e tal, Juliano, boa noite, mestre, boa noite, Juliano. Com a provável volta do Trump à presidência, é, cuidaria com o provável, tá? Enxerga risco à democracia americana? Sim, se ele voltar enxerga um risco forte para a democracia americana, não no curtíssimo prazo, mas eu vejo a deterioração contínua daquilo ali. Juro para você, ele é, eu não sei quem é, se você já assistiu Handmaid's Tale, os contos de Aya, acho, em português, eu não vou dizer assim, não é uma coisa, meu Deus do céu, é o fim do mundo, mas, assim, se você pensar o longo prazo da continuidade desse tipo de gente assumindo controle de democracia de grande corte, aquele é o caminho, tá? Aquele é o caminho, não necessariamente com as especificidades daquilo lá, mas aquele, mas aquele é o caminho, tá? Então, assim, sim, eu vejo o Trump como, eu cuidaria com o provável, porque eu acho que a gente não tem como dizer ainda, certo? A gente tem uma quantidade de indecisos fortes nos Estados Unidos, e bastante gente colocando uma frente ali, mas na hora, eu não sei se tem, efetivamente, a coragem de ligar o Dany e simplesmente votar, ou não, deixar de votar ou votar no Trump, tá? Porque, assim, é claramente um risco para a democracia. Eu não acho que é um processo de curtíssimo prazo, mas acho que é um processo bem negativo para a estrutura democrática americana como tudo, tá? Ele continua, e como isso poderia afetar a economia global? Obrigado. Eu acho que a questão não é só a economia, eu acho que a economia eventualmente seria afetada, mas eu acho que a gente não tem ainda como dizer a partir de agora, tá? E eu acho que não seria uma coisa de, nem do dia para a noite, acho que seria um negócio que o efeito que tem econômico, eu acho que é menos primário e menos preocupante, e é um efeito que não seria a mudança do dia para a noite, de modo que você teria tempo para a adaptação do portfólio àquilo. Então, não é uma parte que eu me preocupo e não tem como adivinhar, mas a parte que eu acho que a gente veria, acho que teria que observar bem de perto, que foi o que a gente fez durante o primeiro mandato dele, e eu acho que a parte mais relevante no primeiro momento, fora o acompanhamento ali da política interna americana e o desenvolvimento daquilo, mas eu acho que a parte mais relevante no momento é justamente as relações geopolíticas entre Estados Unidos e outros países, certo? a ideia de querer um cessar-fogo na Ucrânia, de modo a Ucrânia entregar para a Rússia basicamente tudo o que eles querem, que diga-se passagem foi sugerido também pelo Elon Musk, essa é uma ideia que poderia fragilizar bastante a posição da Europa com relação à defesa da expansão russa, mais do que isso, a retirada de vínculo mais forte de apoio dentro da OTAN dos Estados Unidos e da Europa seria problemático, eu estaria olhando muito mais isso do que propriamente efeito econômico no curtíssimo prazo, acho que o curtíssimo prazo não é a questão econômica, certo? Os Estados Unidos continuam tendo uma... você não afunda uma economia do dia para o noite, o efeito econômico ele tende a vir lá para frente, ele é plantado agora, mas ele tende a vir lá para frente, então não é essa provavelmente a parte que eu observaria mais de perto, a parte que eu observaria mais de perto, especialmente para efeito econômico futuro, é justamente essa de inter-relação entre países, a geopolítica da situação como um todo eu acho que seria bem relevante, como ele se comporta com os outros países, a política interna também seria relevante, mas eu vejo ele tentando, por mais que através de populismo, manter a economia local de forma positiva, isso ele não teria muita dificuldade de fazer, dada a pujança da economia americana, ele estaria plantando um futuro, mas ele estaria plantando um futuro que eu consigo, olhando agora e avaliando, me adaptar para daqui a três, quatro anos, não é uma questão, mas a questão que eu vejo como mais relevante num primeiro momento é justamente relações geopolíticas, essa parte vai fazer muita diferença, aí o Pedro falando, aí o Pedro falando, já está chorando, o risco da democracia americana, bom, não exige muito a avaliação para perceber que a gente tem um risco claro à democracia americana quando a gente tem a possibilidade de entrada de Trump, ele mesmo durante uma, ele falou uma quantidade ridícula, é uma coisa que eu acompanho de perto, ele falou uma quantidade ridícula de atrocidades, uma delas é que ele seria um ditador pelo menos no primeiro dia, no primeiro dia talvez eu vá ser um ditador, isso daí claramente mostra, não nem mostra, é ele declarando uma quebra com o processo democrático, a negação da eleição do Biden é outra quebra com o processo democrático, porque você sugeriu a recusa de um processo democrático que seguiu e não tem qualquer tipo de evidência de nenhum tipo de fraude de forma vagamente relevante. Então assim, não é uma questão de achar a opinião de risco à democracia americana, quando você tenta impedir um processo democrático de eleição de um presidente ou tenta negar até hoje que aquilo ali ocorreu de forma casada com o que deveria ser dentro do processo americano, você está claramente indo contra o processo, contra a manutenção da democracia americana, quando você fala claramente que você tem o interesse de liberar insurgentes, de perdoar insurgentes, toda aquela galera que invadiu no 6 de janeiro, não lembro a data especificamente, mas em janeiro, que invadiu o Capitólio e você fala que aquilo ali são pessoas que você vai perdoar, pessoas que claramente tentaram num movimento atingir. Estavam procurando, por exemplo, a Nancy Palocci para basicamente causar violência, ele tinha um nó de enforcamento para o Mike Pence do lado de fora do negócio, então assim, claramente, claramente, esse tipo de coisa é você tentando desfazer a ordem democrática do lugar, então não é uma questão de opinião, é uma questão de que a gente tem evidência empírica suficiente para dizer que claramente é um risco para a democracia, não é uma, não é algo que eu estou opinando, é algo que eu consigo evidenciar com o empirismo, certo? Eu consigo mostrar, isso daí eu citei dois exemplos, é uma cacetada de exemplos que eu consigo mostrar com evidência empírica que aquilo ali de fato é um risco, certo? E só antes de vir aqui no Juliano, ele comenta o bom é o Biden, a questão não é o Biden ser bom, positivo ou negativo, isso daí é discutível se você acha positivo ou não, a questão é que o Biden não está nem vagamente tomando atitudes que colocam em risco o processo democrático ou a existência de uma democracia nos Estados Unidos, isso daí também, novamente, é indiscutível, é questão de evidência empírica, é questão de acompanhar o governo americano para ver que esse não é o caso, certo? aí ele continua, enforcamento nos Estados Unidos, risada, eu não sei por que dá risada, assim, você tinha, você tinha uma intenção, eles, se você assistir, acompanhar o processo, tem uma quantidade gigantesca de documentários, tem, é, PBS nos áudios, tem uma cacetada de fonte que mostra justamente a invasão do Capitólio e mostra, assim, a intenção deles e a tentativa que eles tiveram, é, você vê a forma como eles estão policiais e aí você vê o policial sendo gravemente ferido por aquele pessoal que você não tinha ali, nenhum tipo de, eles não estavam brincando com aquela situação, mas, volta a reforçar, assim, a informação está lá, tem, sobra evidência empírica, não à toa, condenação de uma cacetada de gente, você tem os vídeos dos policiais que participaram naquela noite dando depoimento no congresso americano e tal e por aí vai, aí ele continua, antigamente o golpe se dava com tanques e metralhadoras, agora se dá com meia dúzia de doido invadindo algo, é, a questão não é o se dá ou não se dá, você não estava só invadindo algo e não era meia dúzia de doido, se você olhar a quantidade de gente que invadiu o Capitólio e pensar em meia dúzia como seis pessoas, você vai ver que não é a mesma quantidade, número, você vai ver que eles invadiram o Capitólio, porque nos Estados Unidos, diferente do Brasil, a gente tem o processo de aprovação do novo presidente se dá pela confirmação dos delegados, dos delegates, pela confirmação daquele voto dado pelos delegates que representam a população de cada estado dentro do congresso, então assim, diferente do Brasil, que eu não preciso dessa confirmação pelo congresso, lá eu preciso, então por que a invasão do Capitólio? Porque quando eu invado o Capitólio, eu tento impedir o procedimento ou recuar o procedimento de validação daquele voto dos delegados, eu estou tentando diretamente evitar que tome posse o novo presidente, aqui no Brasil, invadir o congresso e acabar com todos os, pegar os deputados não impede a posse do governo brasileiro, por quê? Porque a posse do governo brasileiro é dada por voto direto, cada voto meu conta e o voto popular é quem elege o presidente, nos Estados Unidos não funciona assim, nos Estados Unidos a gente tem várias regras estaduais, algumas delas com ganhou o Estado, todos os delegados daquele Estado, daquela região, vão para o presidente, para o candidato que ganhou, outros, tem divisão de segmentos do Estado, cada segmento tem a sua regulamentação de modo que não é o voto popular que ganha a eleição americana, é o voto do número de delegates de cada região, então o processo aqui no Brasil se dá por voto direto, de modo que eu não tenho como tomar o Congresso e impedir a posse, lá nos Estados Unidos eu preciso que aquele voto dos delegados seja aprovado dentro do Congresso Nacional, o Capitólio, para que daí sim seja eleito o novo presidente, então sim, você conseguiria evitar, aliás, foi essa a tentativa, você conseguiria evitar a posse do Biden através desse processo, então assim, volta a reforçar, tem que entender um pouco como é que funciona o processo eleitoral lá, para daí poder comentar como é que se dá ou não se dá um golpe, porque sem entender o processo eleitoral lá, aí fica complicado o que ele fala, porque não é a mesma coisa que o Brasil. Pedro, Cassiano, Elon é um gênio, essas coisas, a gente só aceita, melhor que demonstrar um recalque público por opiniões da pessoa, assim, a pessoa, volto a reforçar, a pessoa ser um gênio com relação a uma capacidade técnica, a pessoa ser o melhor médico do planeta, a pessoa ser o cara que separou gêmeos siameses, a pessoa ser o cara que inventou a viagem de foguete, chegou no espaço, levou a capacidade do mundo de habitar a Marte, isso não faz com que você possa se comportar como um pequeno tirano, assim, uma coisa é a capacidade técnica de alguém, outra coisa é o pensamento com relação à sociedade, o fato de uma pessoa ser muito capaz em algumas áreas não dar o direito a ela, de simplesmente querer determinar regras sociais ou determinar que judeu é menos do que outras religiões ou outras designações de pessoa, são coisas diferentes, nenhuma dúvida de que ele tem uma capacidade técnica incrível, só que isso daí faz dele uma capacidade técnica incrível, você pode ser a pessoa tecnicamente mais capaz do mundo em uma área específica, isso não faz de você a pessoa que tem a condição de determinar socialmente como é que deveria ser a sociedade, certo? Você não pode começar a estabelecer regra para todo mundo que vive naquela mesma sociedade porque você é muito bom em engenharia, não tem vínculo de uma coisa para a outra, certo? Ser muito rico não faz de você a pessoa que sabe mais do como deveria ser tocado a sociedade, ou que tem maior compreensão de sociologia nem nada disso, então sinto muito, não tem nada a ver com recalque nem nada, é só uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Capacidade técnica não dá para você, automática habilidade de saber como funciona, como deveria se organizar a sociedade, ou quem tem direito de falar ou não tem direito de falar, ou propagar teoria conspiratória com base racista, xenofóbica, discriminatória, não tem relação de uma coisa com a outra não. Pedro Cassiano, você chamou o Elon Musk de tirano, ele só quer uma liberdade de expressão normal, cada um fala a besteira que quiser, se for crime que puna-se. Mas então, é isso que está acontecendo, foi determinado no Brasil que o que o Alan Santos acho que falou é crime e ele está tentando ser punido, só que ele está nos Estados Unidos, ele é um foragiro da justiça. Com relação ao que ele quer, eu não acho que cabe a você nem a mim falar o que ele quer, ele só quer a liberdade de expressão, não acho que cabe a mim falar. E eu não lembro se eu usei a palavra tirano, porque não é uma palavra que eu geralmente uso, o que eu falei é que ele é um entitled little bitch, certo? Eu não vou traduzir, porque eu acho que se eu traduzir aqui não coisa, ele é uma criança pequena, ele é uma criança mimada. Se você pegar o histórico dele, você vai ver que ele fala de liberdade de expressão e aí toda vez que a liberdade de expressão é com ele, aí ele fica possesso. O último que você pode pegar de exemplo, que é bem claro disso, que você pode ver, ele contratou, botou o Don Lehmann, que é um jornalista que estava na CNN, saiu da CNN, e ele colocou ele para coisa no Twitter, como um programa do Twitter. A primeira entrevista que ele gravou, ele gravou justamente com o Elon Musk e ele faz uma pergunta para o Elon Musk se o Elon Musk assumia a responsabilidade por parte das coisas que aconteceu, não lembro especificamente com o que, mas ele assumia a responsabilidade, e não sei o que, e faz algumas perguntas um pouco mais difíceis para o Elon Musk. O Elon Musk fica bolado, fala que não foi para aquilo que ele contratou e tira o cara do Twitter. Então assim, essa ideia de que ele quer liberdade de expressão não é real. Não é a primeira vez que ele sai avançando em jornalista ou ONG ou qualquer coisa quando fala a mão dele. Ele tinha um moleque lá que sempre ficava colocando onde é que estava o jato do Elon Musk. Ele também, esse dele foi outro que tomou na cabeça. Então assim, é muito fácil querer expressão, liberdade de expressão para os outros, mas aí quando é dele, aí ele choraminga, reclama, bloqueia, tira da plataforma. É uma criança pequena. Você pode acreditar no que você quiser, mas não é essa balela aí, não cola. É só você acompanhar o que o cara faz. Essa do Don Lemon é uma que é a mais recente. Tem a entrevista e você vê ele falando não, mas você não pode me fazer essa pergunta. Vem cá, qual é? Eu não posso fazer a pergunta? Eu sou jornalista, Que isso, tá louco? E aí depois daquilo ele foi expulso do X lá, o antigo Twitter.